Olá, eu sou Giovana Rossin e estou aqui na Drone Show, a primeira feira específica do Brasil em São Paulo. Confira agora as novidades do setor. Aqui do meu lado está Jorge Longuitano, diretor da G-Drones, que já participou este ano da Mundo Geo Connect e agora trouxe novidades para a feira. Jorge, quais são essas novidades? A G-Drones já tem três equipamentos que são utilizados para mapeamento, um asa fixa e dois multirotores. E agora nós trouxemos dois novos modelos de asa fixa, um é o G-Survey S e o outro é o G-Survey M. Quais são as especificações de cada um desses modelos de asa fixa? O G-Survey S é uma asa fixa em formato de delta, que tem 1,55m de envergadura quando montada. É um equipamento que quando desmontado, ele fica em um tamanho muito reduzido. Então é uma asa fixa que tem a vantagem de ser muito facilmente transportado para diversos trabalhos. Esses dois equipamentos novos, eles são fabricados onde? Eles são fabricados nos Estados Unidos, a empresa que fabrica eles é Autonomous Aeronautics. Nós somos representantes exclusivos dessa empresa aqui no Brasil. Entretanto, nós que colocamos os kits de mapeamento com uma expertise nossa aqui no Brasil. E além dos equipamentos, vocês também prestam serviços. Quais são esses serviços? Qual é o público que mais procura vocês? Sim, os nossos serviços são voltados para o mapeamento de um modo geral, mas por enquanto quem tem procurado mais é o setor de agricultura. Mas também universidades têm procurado os nossos serviços, empresas de topografia, seguradoras de safra agrícola, empresas de consultorias ambientais. Então o público é bem diverso, mas é basicamente nessa atuação de mapeamento no setor técnico. Jorge, agora vocês têm outra novidade, que é o curso oficializado em operação de drone, que vai começar ano que vem. Conta um pouquinho dessa ideia. Ah, sim. Esse curso foi concebido juntamente com o Munareto, que é uma autoridade no assunto, inclusive o autor do primeiro livro aqui no Brasil sobre drones. E esse curso vai ser focado em oferecer ao aluno um curso que permita que ele trabalhe profissionalmente e na área técnica de mapeamento com drones. E onde ele vai ser administrado, o curso? Ele vai ser administrado em São Paulo, no caso de multirotores, inclusive as aulas práticas aqui em São Paulo mesmo. E no caso dos equipamentos Asa Fixa, nós faremos as aulas práticas em Atibaia. E já tem turma fechada ou ainda vai começar? A gente está lançando esse curso aqui no evento. Então a gente já teve bastante inscritos ou pré-inscritos, mas ainda não tem uma turma fechada. Essa primeira turma, as aulas vão começar em fevereiro de 2016. E pelo que você percebeu da interação dos visitantes, como é que está a recepção dessas novidades? E se está valendo a pena estar aqui nessa feira hoje? Sem dúvida. A expectativa nossa era grande, porque os drones têm aparecido na mídia cada vez mais. Mas a feira está superando ainda as nossas expectativas. A gente está recebendo bastantes visitantes e então a recepção está muito boa. Então ano que vem vocês certamente estarão aqui? Certamente. A gente é um parceiro da Mundo Geo. Estivemos também esse ano na Geoconnect. A tendência e a nossa intenção é continuar com essa parceria por um longo tempo. Obrigada Jorge, sucesso para vocês e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto